Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, sou o José Melo, trabalho com terapias holísticas, eu trabalho aqui em Glumenau, Santa Catarina. Dentro dessas terapias, nós estamos falando em reiki, nós estamos falando em cristaloterapia, aromaterapia, também sou oraculista e eu adoro a área, tenho algumas formações e trabalho focadamente com radicestesia e radiônica. E essa hoje, realmente nos últimos anos, é a paixão que ficou, a paixão às vezes vem e sai, muda, mas eu realmente cada vez mais estou procurando aprender, procurando entender, procurando melhores formações possíveis e imagináveis. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, eu acabei de receber, está fresquinho aqui, o meu certificado da Escola Internacional de Radicestesia, nosso amigo e mestre Sérgio Nogueira, do curso de radicestesia empresarial. Eu vinha aguardando, acho que eu estava na fila de espera e muita gente no Brasil sei que também, por esse curso do Sérgio, porque era, como eu venho de uma área corporativa, trabalhando 30 anos ligado à área de negócios, eu queria muito entender como é que eu poderia ampliar e melhorar o meu processo de radicestesia e radiônica, usando essas ferramentas incríveis para ajudar empresas, para me autoajudar, quando nós todos precisamos também de melhoras em nossos processos e por que não? Se nós estamos trabalhando nessa área, vamos nós também medir, nos tratar, procurar melhorar as coisas em todos os sentidos. E o curso veio de uma forma incrível, eu percebo hoje, acompanhando grupos de pessoas em relação ao curso, trocando ideia com alguns colegas em particular, o quanto esse curso veio agregar realmente dentro do aprendizado da gente. Evidentemente, eu já vinha tratando pessoas ou empresas, ou pequenas empresas ou pequenos negócios ligados à área de radicestesia, usando muito o conceito da geobiologia. A geobiologia, ela também trata, pesquisa e trata outros conceitos, mais ligado à questão cosmotelúrica, mais ligado à questão de melhorar o ambiente, a situação interna, externa, muitas vezes, dos ambientes, para que as pessoas possam estar melhor, se sentir melhor, sair de feixes de energia negativa, e uma série de outras coisas. E também foi um curso muito bom, que já faz algum tempo que eu me formei, e que eu tenho usado praticamente todas as semanas no meu trabalho. Então, recomendado também a radicestesia aplicada à geobiologia, que é o curso da Escola Internacional. Bom, e voltando à radicestesia empresarial, como eu já fazia alguns atendimentos, eu já fazia alguns processos, com a evolução do curso, e com as técnicas trazidas pelo Sérgio no curso, eu estou conseguindo ampliar muito mais isso. Estou conseguindo realmente ter uma percepção, até pessoal, muito maior, porque faltava alguma coisa, eu sabia que faltava, eu cheguei a fazer uma reunião, um ano e pouco atrás, com o Sérgio, pedindo ajuda em relação a isso, e, gente, essa ajuda veio de uma forma incrível. Então, não é só um diploma, não é só um certificado. Nós temos hoje, graças a Deus, alguns casos, alguns cases de sucesso nesse sentido, já usando técnicas que a gente já tinha noção, através de gráficos, através de telirradicestesia, alguns outros processos de radiônica, por exemplo, programando cristais através da máquina radiônica, que eu já vinha fazendo. Você aprende, por exemplo, em geobiologia, a programar seixos de rio, para limpar o ambiente, para tratar ambientes. Mas a grande sacada, na minha opinião, da radicestesia empresarial, é que o Sérgio nos traz uma nomenclatura, ele nos traz um desenho, um formato sequencial de trabalho. Você começa a perceber desde como é que você lê uma empresa, as preocupações, os detalhes, o cartão da empresa, como é que está a logomarca da empresa, enfim, o nome fantasia está de acordo, as cores estão de acordo, o cartão de visita, o flyer que você usa, eles estão de acordo com isso? E como é que estão as pessoas que trabalham com você? Como é que está a área de serviços, a área de vendas, a diretoria da empresa? Quem é o administrador, a administradora? Essa pessoa realmente está conseguindo levar à frente esse projeto? É a pessoa adequada para isso? Se eu for contratar pessoas ou se eu for me ligar a sócios, eu posso avaliar essas pessoas agora de uma forma mais estruturada, de uma forma mais segura, no caso, para fazer isso. Olha que bacana isso. Porque a radicestesia, como conceito, a medição da sensibilidade, as radiações, ela nos mostra que eu posso medir qualquer coisa. Então, quando eu percebo que eu consigo fazer isso e aplicar de uma forma simples, e aí vem uma coisa muito incrível, muito forte, que é a simplicidade que as coisas são feitas. Quando você tem, por exemplo, a parte da aula do turbilhão, por exemplo, são duas aulas explicando o uso do turbilhão, gente, é uma coisa tão simples, que você fala, meu Deus, se eu não fosse radicestesista, será que eu acreditaria que funciona? Funciona. Porque é simples, é objetivo, lembra, nossa mente, conexão com o processo, gráficos certos, preparação correta, uso do decágeno correto, e assim por diante, e funciona. E o processo todo, ele tem o seu tempo, lógico, a sua maturação, mas é uma evolução muito grande. Aí você vai para a radiônica, e não é tão mais complicado, é também simples o processo, mas agora vem mastigado. Você sabe passo a passo, como fazer, como resolver, como gerar um relatório dos desequilíbrios, como gerar um relatório das correções que você vai fazer. Então você tem realmente uma forma muito mais clara, muito mais objetiva de trabalhar. Então, gente, dá para ficar falando aqui muito tempo, nós não vamos refazer todo o curso do Sérgio, até porque é muito spoiler, deixa o pessoal descobrir algumas coisas por conta aí. Super recomendo, acho que o curso é incrível. Eu já estou na segunda revisão, mais importante, não saiam correndo fazendo o curso. Aí eu vou mastigar o curso, que aqui dizem que 80 horas, é muito mais. É importante ver, revisar. Teve aulas que eu não estou escondendo, eu revisei três vezes, até gravar bem, até entender bem isto, inclusive o Sérgio faz muita questão. Para você meter o certificado, se você não tiver com uma evolução clara do processo, eles não te mandam o certificado. E está correto, gente. Chega de fazer coisa mal feita, vamos fazer bem feito. Então, parabéns, Sérgio. Parabéns à escola aí. E estamos juntos aí, tá bom? Obrigado por essa oportunidade que você está nos trazendo. Um abração carinhoso a todos.